Música Play now rapaziada, o complexo deportivo aqui em Barcelona ao ar livre e aberto ao público mano É o primeiro complexo deportivo com a parceria entre Nike e o ajuntamento de Barcelona Foi criado isso aqui, esse complexo mano, que é aberto ao público totalmente gratuito Mano, pra todas as idades Rapaziada, aqui tem de tudo, você pode praticar dança, você pode praticar futebol, skate, basquete Mano, é bem da hora, é um espaço gigante, obviamente com as restrições né, de 250 pessoas no máximo E é bem simples rapaziada, diferente de outros, aqui é aberto ao público, você tem que chegar Nada mais que descarregar a aplicação da Nike né, e por QR Code Você recebe essa pulseira mano, e participa, você entra, você pode brincar, fazer o que você quiser Totalmente gratuito rapaziada Mano, bem da hora, eu vou mostrar tudo pra vocês, fica bem pertinho da praia aqui de Barcelona, de Barceloneta né Então, eu vou estar mostrando todas as atividades, tudo que tem de bom aqui pra vocês Então, só acompanha e vamos que vamos rapaziada Tchau 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 Então rapaziada, tem muita gente aqui mano, bem legal, bem da hora o espaço, tem muita criança brincando Muito adulto também, acompanhando aqui a galera, mano, tem pra todas as idades, mano, pra todos os gostos Futebol, skate, basquete, dança, rapaziada, curti demais o local, a gente já brincou muito Vou mostrar pra vocês o que tem aqui, pra poder fazer as atividades que tem pra brincar, demorou? Tem uma quadra pra basquete aqui também, olha que doido mano, tem muita gente ali, inclusive tem um pessoal gravando um vídeo ali ó Olha que da hora, tem esse espaço aqui, pra brincar de golzinho também, tem umas roletas ali que dá pra escolher o tipo de atividade que você vai fazer Nessas pistas aqui, ó, a garotada tudo brincando mano, olha que da hora Muita atividade, tem as mesas de ping pong lá na frente E olha o tamanho desse espaço, rapaziada Olha a pista de skate que eu falei pra vocês, olha que da hora Tem um instrutor aqui ó, todas as áreas tem um instrutor Pra poder ajudar a molecadinha, olha que da hora mano, bem legal Os pais aqui também ó Com os filhos, e a pista é bem grande ó A molecadinha se diverte demais Bem da hora mano Ai rapaziada, a parte de tudo tem umas frutas aqui ó, de grátis Banana, mexerica, rapaziada, deixa aqui ó, pra você comer, se alimentar né, depois de tanta atividade E ela tá aqui comendo ó O que você tá achando do lugar, fala aí Muito legal Tá falando pra rapaziada, a parte de tudo é grátis né, porque a grande maioria dos espaços aqui em Barcelona Pra você praticar esporte é pago Tudo é pago né, e aqui é um privilégio pra quem mora aqui Porque além de grátis tem tudo isso né, pras crianças E é pra todas as idades né, tá mostrando bem legal lá, rapaziada Os pais brincando com os filhos, mano, bem da hora E é um privilégio rapaziada, um privilégio Igual eu tô falando pra vocês, a grande maioria dos locais aqui são pagos pra você praticar esporte, jogar futebol, enfim Mas aqui, totalmente gratuito É só descarregar a aplicação da Nike E você vir jogar, brincar, desfrutar do dia Então é bem da hora, tem várias atividades A gente já jogou bastante, jogamos ping pong aqui atrás Já jogamos fut mesa também Isso não é muito bom não né Na fut mesa Mas enfim rapaziada, um espaço bem legal, eu indico Fica bem próximo aqui de Barceloneta na praia Qual que é o lugar aqui? El Forum El Forum, que é a direção Então pra quem vem pra Barcelona, eu indico demais Vim aqui, mano, muito da hora Uma iniciativa bem top da Nike Com o ajuntamento de Barcelona, mano Top demais, rapaziada Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso família, mano Esse foi o vídeo Esse foi um pouco do Play Now Do parque, digamos, esportivo aqui em Barcelona Que é aberto ao público, como eu falei pra vocês Mano, muito da hora Curti demais Tem muita coisa da hora pra fazer aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo De verdade Fiz de coração um pouco exclusivo pra vocês Acho que ninguém ainda nunca mostrou Mas enfim Esse foi o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Tamo junto rapaz Se liga, se inscreve no canal E tamo junto É nóis